Tô com fome! Macarral Mola Tang O macarral é vazio! Bolinho de massa! Bolinho de massa! Gimbabre Triangular É uma mordida! Cobertura de chocolate! Quebrar! Quebrar! Bolo enrolado! É doce! Oh meu Deus! Tem gosto de quê? Quebrar! Quebrar! Está estourado! Festa de Coca-Cola! Twist! Colher de geleia! Tadá! Oh! É goma! É bom! Copo de geleia! É mácio! Mentos! Coca-Cola gigante! Vamos! Vamos! Tocou o teto! É chocolate! Eu vou quebrar isso! Dois, três! Goma de queijo! Goma de queijo! É uma mordida! Goma de queijo! Goma de queijo! Ótimo! Vamos mudar isso! Começa! Desafio! Dois e drop! Minha boca está regando! Haribo! Geleia de bastão! Vamos comer rapidamente! Desafio! Serenha de geleia! Bola de Coca-Cola! Um, dois, três! Adeus! Adeus!